O João Cláudio 2016 pretende vender ainda mais os seus formatos, ampliar os países da venda dos meus formatos, e formatos que não são nem exibidos no Brasil, e vender, e o projeto que está aí com a RedeTV, que nós deixamos para o ano de 2016, para o primeiro semestre de 2016, que é o programa de variedade, aos domingos à noite, logo após o Encrenca. Atualmente, hoje eu faço as pegadinhas, eu te peguei, as pegadinhas. E aí a gente vira fazer um programa de variedade, que tem música, caloros, humor, bastante humor, várias coisas. Um programa realmente total. Um outro João Cláudio. Na verdade, eu era para ter feito esse programa, só para você ter uma ideia, quando eu fiz o programa do Chacrinha, em 88, quando eu aprendi o programa junto com o Chacrinha, em seguida, o Boni terminou o programa, porque ele achava que o Chacrinha era insubstitível, não tinha que ter mais nada depois. E aí havia-se a possibilidade de eu fazer o programa aos domingos, à tarde. Aí eles contrataram o Fausto, em 89, que eu achei ótimo, o Fausto, não precisa nem dizer, o talento que ele tem. Ele estava com muito sucesso com o Pedro na noite, na Bandeirante, e a Globo não quis botar no horário do Chacrinha, quis lançar ele no domingo, porque a Globo tinha um problema aos domingos. E o Fausto resolveu esse problema dos domingos, né? Mas, a priori, eu era um dos cotados para fazer o programa aos domingos, na época. Outra coisa, as pessoas que me conhecem de muitos anos, até colegas, né? É interessante que eles me dizem o seguinte, pô, João, como é que tu fazia um humor intelectual, um humor político, uma sátira? Você foi fazer programa popular assim, dessa forma? Por que esse preconceito? Ridículo, não tem nada a ver uma coisa com outra. Muito pelo contrário, às vezes o meu programa, ele traz muito mais uma crítica social, até com humor que eu faço, é que as pessoas enxergam com outra situação. Se você pegar um cara, se pegar um cara sério, sério que eu digo, um crítico sério, ou um cara sociólogo, legal, cabeça feita, bacana, sincero, no sentido imparcial, ele fala, pô, esse João Kleber aí, ele está fazendo um programa de uma crítica social. Quer uma coisa? Você sabia que o teste de fidelidade foi tema em Portugal, em Coimbra, meu? As faculdades, tinha universidades de Portugal que pediam TCC do teste de fidelidade, aqui no Brasil também, várias vezes. Eu não fui fazer palestra na FAP? Qual é a parada desse programa? Qual é a situação? Você vê, depois que o teste de fidelidade é bacharia na RTV, e as outras, a Globo fazendo traição, o outro fazendo aquilo, é programa de entretenimento. Isso que eu acho um absurdo, pô, não tem nada a ver, né? Preconceito. Eu faço um programa na RTV, né? Às vezes, é uma TV jovem, tem apenas 16 anos, você pega lá. Eu faço um programa com o povo, meu, o povo lá, está ali e tal, dá audiência na RTV, eu quero ver o cara dar audiência aqui, o cara vai lá, pega o pessoal do povo, pego lá, a minha história, faço lá o meu entretenimento, papapu. O teste de fidelidade, antes eu ia para Portugal, por isso que eu fui para Portugal, para a TV principal de Portugal, a TVI. Por que eu fui? Eu saí do Brasil em 2005 em primeiro lugar, ganhava da Globo, o teste de fidelidade, ganhava da Globo, em primeiro lugar, caiu em primeiro lugar. Então, é o seguinte, com o povo, fazia lá e tal. Agora, você tem um programa de auditório, caiu uma audiência hoje, aí o cara pega, traz, baixa o elenco da Globo, vem da novela, qual é o cantor hoje que nega ir na Globo? Diz um para mim, diz um para mim. Qual é? O cara fala assim, hoje caiu a audiência do programa, caiu um ponto na audiência, já os caras entram em parafuso. Chama lá o fulano, quem está bombando? Traz o elenco da novela das novas, traz o elenco não sei de onde. Pega não sei o quê. Não, não concordo. Crise depende do quê? Eu acho que eu faço entretenimento, né? As pessoas falam muito de qualidade, 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 o tempo inteiro, é qualidade, é qualidade. Qualidade subjetivo. A gente vê na TV cabo muitas coisas que são exibidas na TV aberta de formas diferentes, né? O que eu concordo, o que eu concordo em alguma, alguns, na crítica que faz a televisão, é de comprar formatos, sendo que nós fazemos muito bons formatos. O exemplo sou eu, né? Eu aqui, a Rede TV, o teste de fidelidade, os segredos que eu faço. Isso porque nós ainda não colocamos na feira para vender. Outra coisa, eu fui na feira de Cannes e é interessante que a gente vê as televisões brasileiras, só vende lá quase nada. Só novela, a Globo vende novela. É, nada. Então, mas compra muito. Você vê, às vezes, formatos. Eu que vivi lá oito anos fora do Brasil, morei na Europa oito anos trabalhando, trabalhando. A gente vê que eles compram. O Brasil compra formatos para se tornar não formatos, e sim quadros dentro de um programa. Dança dos Famosos. Lá é um programa inteiro. Tem na Espanha, tem em Portugal, tem na Itália, tem em vários lugares. O único programa que eles compraram inteiro e fizeram ao jeito brasileiro é o Big Brother. Tudo é uma safra, né? A safra que está aqui hoje fazendo humor, são bons. São bons humoristas. Mas é... Virou a onda do stand-up, que eu também curto. Que eu também curto. Mas é que eu tenho a seguinte. A referência ficou muito... Surgiu muitos. Muitos stand-up, 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 stand-up. E ficaram... Está ficando aí os melhores. Essa geração agora não tem muita referência como eu tinha na época. Por exemplo, quando eu entrei na Globo, a Globo era a Globo, meu. Na época era muito difícil. Então, as referências que eu tinha de novo. O Chico no auge. Jô Soares no auge. Agildo Ribeiro no auge. Renato Couto e Real no auge. Os Trapalhões, então, nem se fala. No auge. Era os domingos à noite, sete da noite bombava. Parava o Brasil para ver os Trapalhões. E tinha o Planeta dos Homens. Então, você tinha os caras, então você já exercitava, você se comparando a fazer o melhor possível. Porque você era cobrado para fazer. O Boni tinha uma exigência brutal. Quando eu fui convidado para fazer o programa do Chacrinha, eu tenho uma surpresa engraçada porque eu era muito garoto. Garoto, para apresentar o programa do Chacrinha, 27 anos, é brincadeira. Então, era uma responsabilidade muito grande. Se apresentar, é a mesma coisa que um cara chegar hoje e falar assim, você vai apresentar o programa no lugar do Silvio Santos. Porra, é complicado. E o tipo de programa que o Chacrinha fazia que era irreverente. Então, o programa estava a 90 de audiência. É uma coisa absurda. Como o Roque Santeiro e eu também. Então, quando eu fui fazer o programa, eu fiquei surpreso. Quando o Boni me chamou e o Leleco, o filho do Chacrinha, eu fui fazer o programa. Me senti super bondade. O Chacrinha era uma pessoa maravilhosa comigo. Me tratava como filho. Me tratava mesmo como filho. Entendeu? Eu me reunia toda quinta-feira na casa dele, lá no Itaiangão, onde ele morava. A gente conversava bastante. Então, isso era um ponto. Aí, quando chegou em 90, 89, o Boni me chamou na sala dele e falou assim, olha, João, eu tenho essa fita aqui de um programa chamado Not Necessary News, um programa americano, que eu acho que você vai saber desenvolver esse programa, traduzir. Foi ali que eu comecei a pegar o macete de criar formatos. Então, você vai transformar esse programa americano para uma coisa nacional, brasileira, bem brasileira, com as notícias. O que era? Era satirizar as notícias. Então, só que você, em vez de fazer diário, semanal, você vai fazer a retrospectiva do ano. Então, tinha a retrospectiva do ano, séria, e aí o nosso era o Ri Retrospectiva. Era uma sátira de todo o ano, das principais notícias do ano. Então, foi muito legal, para você ter uma ideia, foi líder da audiência. Naquela época, em 1990, 90, 91, deu 32 pontos, 32, 33 pontos de audiência. Pô, diga quem dá hoje 33 pontos. Hoje você viu os caras falando, fizeram o Silvio Santos na Globo. Pô, eu fiz isso em 90. E outra, a Porta da Esperança. A Globo ainda criou o cenário gigantesco, igualzinho do Silvio Santos, no Teatro Fênix, onde o Fausto gravava o programa dele. Entendeu? E eu fiz a porta saindo da Porta da Esperança, dizendo, Oi, você vai ver? Abre a porta da Esperança. Aí, eram as coisas que iam sair da Porta da Esperança, eram as coisas que vinham acontecendo no ano. Então, foi uma coisa, uma irreverência total. Eu tinha essa liberdade. Eu fazia sátira política dentro da TV Globo. Eu nunca tive esse problema. Imitei o Papa, o Papa João Paulo II. O Dr. Roberto era católico, fervoroso. Nunca me proibiram. Fiz o Jornal da Globo como humor, porque o Jornal da Globo era o Jô Soares, Chico Caruso, que faziam as sátiras. Tinha um jornal... Hoje, não tem mais isso. Eu tive uma escola de profissionais que eu aprendi muita coisa. Por isso que eu falo, eu peguei uma época da Globo de grandes diretores, de grandes roteiristas. A TV Globo fervia. Era uma criação atrás da outra. Outra coisa, fazer programa na Globo é a coisa... Sopa no mel. Os caras são obrigados a dar audiência, mas são muito obrigados. Na época que a gente estava lá, a gente dava audiência, daquele que não desse. Entendeu? Eu não estava. Então, é o seguinte... Eu estou à vontade para falar, porque eu saí da TV Globo no auge. Eu não saí da TV Globo por baixo. Eu saí da TV Globo no auge. Eu saí da TV Globo ficando em primeiro lugar com 33 pontos, que foi o retrospectivo. Então, eu ia fazer o Fantástico. Aí o Boni falou, você vai fazer agora o Fantástico, semanalmente, com uma retrospectiva da semana. Aí acabou tendo outros problemas, e acabei saindo fora, viajar para fora, depois voltei e só me dediquei ao teatro. Fiquei até 2000 fazendo teatro. O Chacrinha era o cara que era mais perseguido do que você pude imaginar. Outra, todo mundo dizia que o Chacrinha era bacharia, que o Chacrinha era brega, que o Chacrinha era isso, que o Chacrinha era aquilo. O Chacrinha morreu e virou muito da TV brasileira. Ele sempre foi. O Silvio Santos. O Silvio Santos, brega. O cara fala, eu sempre vi o Silvio Santos. Não, eu por acaso passei no Correão, estava bem empregado, estava assistindo lá no quartinho dela, assistindo, ridículo. Os caras já assistiam o Silvio Santos. O Silvio Santos é um gênio, não é de hoje. Não é de hoje. O Silvio Santos é gênio desde quando começou. É show, meu. Televisão é entretenimento. Televisão é para as pessoas se divertirem. Televisão é para se emocionar. Por que as novelas aí estão meio perdidas? As novelas estão perdidas. Por que a Avenida Brasil deu certo? Porque tem que ter o pobre, tem que ter o rico, tem que ter o bandido, tem que ter o mocinho e tem que ter sexo. É a forma. Você trabalha com essas coisas e faz um roteiro que você vê se não bomba. Foi o que aconteceu no... E aí a emoção, né? Foi o que aconteceu na Avenida Brasil. Não é não? Então, o Emanuel, por exemplo, é um macho tremendo roteirista. Puta, dessa nova geração, uma fera. Se perdoar aí na regra do jogo porque você não sabe quem é o bandido, quem é o mocinho, quem é o casal. O The Voice, show, né? Ídolos, pá! O que é o Ídolos e o The Voice? Diz pra mim. É o show de calouro, porra. O Flávio Cavalcante fazia a grande chance. Chiquérrico, desmorro, os caravinhos, tinham jurados. A única coisa é que o povo não votava, que não tinha internet, não tinha esse negócio de telefone. Mas, meia, pô, pelo amor de Deus, o The Voice é um show de calouro. Agora, não, foi produzido na Inglaterra, foi bem feito, o fulano de tal. Os caras que são espertos lá e não são um otário de comprar, entendeu? Porque paga uma grana e pode fazer aqui. Então, os caras vieram, fizeram e fazem bem feito. Isso que eu estou te dizendo. Sabem fazer bem feito. Tem que tirar o chapéu para os caras. Entendeu? Então, mas é um show de calouro. Você mudar a vida e não ganhar um show de calouro, meu. Como é que ele mudou o formato para não ser o Ídolos? O The Voice. Para não ser o Ídolos, o que eles fizeram? O cara vem, os caras estão assim, como eu estou aqui agora, aí eles ficam vendo só a voz, aperta o botão, vira, porra, porra, vai lá ver. Porra, é o The Voice, o Ídolos, porra. Não é o cara que não foi lá para cantar? Não é uma coisa. Ele mudou o formato como? Virou a cadeira, já mudou o formato. Já não é plágio. Eu vejo muito executivos indo às feiras de comunicação, outra coisa que eu ia te dizer, indo às feiras em Cannes, eu falo em Cannes porque aqui eu fui duas vezes, os caras vão lá, mais para fazer lobby, passear, do que realmente estudar as coisas que estão acontecendo. chegar lá e dar cartãozinho, o papo, quero isso, quero aquilo, quero comprar aquilo, isso aqui é a verdade, meu. Por isso que a gente vai continuar comprando, vai comprando, vai comprando. E eu acho que o abode, eles vão, eu digo aqui para os donos da RedeTV, compra o formato não, cria aqui, meu. Para, 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 agora não, fica ligado, no vírgula. Obrigado.